No Tretas TNT de hoje, vamos dissecar uma treta do clã dela, que ama um jogador da NBA. Ama ou odeia, né? Dependendo do ponto de vista. Khloe Kardashian versus Tristan Thompson. E se você, assim como as Kardashians, amam um jogador da NBA, Kim Kardashian casou com o Chris Humphries, a Kendall teve rola com o Devin Booker, a própria Khloe Kardashian casou com o Lamar Odom antes de casar com o Tristan. Então fica ligado na programação da TNT que tá rolando a NBA, hein? Só ficar ligadinho na programação. Khloe e Tristan, por onde começar? Né? Claro que é pelo começo. Os rumores de que Khloe Kardashian e Tristan estariam juntos começaram em abril de 2016, quando eles foram vistos saindo de uma balada juntos em LA. A coisa foi ser confirmada mesmo em setembro de 2016. Mas é claro que em se falando de filhas de Kris Jenner, nada é simples. Na época, em setembro de 2016, que Tristan e Khloe assumiram o namoro, Tristan estava esperando um filho. Isso mesmo, da personalidade da mídia Jordan Crank. E aí que ficou a questão no ar, né? Será que quando o Tristan conheceu a Khloe, eles começaram a ficar lá, 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 lá. Ele já estava solteiro ou ainda estava namorando o Jordan Crank? Lembrando que o filho do Tristan com a Jordan nasceu em dezembro de 2016. Então, assim, nasceu ali no mesmo ano, coladinho com o Gugu, coladinho com a data que eles começaram a namorar. Depois disso, eles não desgrudaram mais. Eles passaram Halloween juntos, eles passaram Ano Novo juntos. E aí que veio a grande reviravolta, que é quando realmente um homem entra pra família Kardashian. Tristan, em março de 2017, apareceu em Keeping Up With The Kardashians. Em setembro de 2017, veio aí a revista People de novo. Confirmou com exclusividade que Khloe Kardashian estava esperando seu primeiro filho com Tristan Thompson. E aí a fonte, Kris Jenner, que contou pra revista, falou Eles estão muito animados, a Khloe tá realizando um grande sonho, tudo isso é muito incrível. Ela realmente queria ter um filho com o homem certo. E quem assiste Keeping Up With The Kardashians sabe muito bem o drama da Khloe, né? Com o Lamar, eles queriam ter filho e ele tinha um problema com vício em heroína e tal. Não estava ali um ambiente muito propício pra Khloe engravidar, né? Em dezembro de 2017, veio o anúncio formal, ou seja, o post no Instagram. Estão só pra ser um bebê, sonho realizado, blá blá blá. Em março de 2018, veio a confirmação de que seria uma menina. Daí a Khloe até escreveu lá no Instagram. Ai, que bom que minha filha vai ter melhores amigas pra sempre com a Chicago e com a Storm. Todo mundo muito feliz, né? Por enquanto. Tava tudo muito bem, né? Do jeito que Mama Kris gosta, na Santa Paz. Até que, em abril de 2018, começaram os rumores de que Tristan Thompson estaria traindo a Khloe. Gravidíssima, há poucos dias de dar à luz. O Trastian foi visto conversando com uma mocinha lá num bar de Manhattan, né? Bem pertinho, daquele jeito. E aí, depois, tinham fotos e vídeos, assim, no plural, mostrando essa mesma mocinha entrando num quarto de hotel. Quarto de hotel, não. Num lobby de hotel com o Tristan Thompson. Tem recibos, né? Foto e vídeo. Tem foto, ha, ha. Tem vídeo, ha. Não tinha pra onde Tristan Thompson correr. That's pretty serious, isn't it? Wow. Is it for sure, for sure? I don't know, that's what I'm trying to find out. E aí, a grande Fifi chamada, a revista People, deu uma nota lá dizendo o seguinte. Ó, fontes aqui falaram pra gente que o Trastian tá traindo a Khloe sistematicamente faz muito tempo. Ele é um trapaceiro em série. E mais mulheres vão brotar ainda nesse escândalo. Profetizou a revista People, porque teria? Teria, vocês vão ver aqui nesse vídeo. E aí, em 12 de abril de 2018, nasceu quem? Girl, you know, it's true. True. Primeira filha de Khloe Kardashian com o Tristan Thompson. E aí, que todo mundo, né? Além de querer ver a carinha do bebê, tava todo mundo assim. Será que o Tristan Thompson tava no quarto com a Khloe? Ele acompanhou esse parto? Ele estava sequer no hospital? O que que a Khloe fez? E aí, a resposta é sim, Tristan Thompson estava lá. Khloe Kardashian teve principalmente a companhia da Kris Jenner ao seu lado, lá no quarto e tal. Mas ela deixou que o Tristan participasse pra que a True, no futuro, tivesse boas memórias desse dia. Então, a Khloe foi sensata e sangue frio nessa hora, né? O Tristan tava lá. Everyone put their differences aside for that moment. I'm really grateful for that. As fofocas da época davam conta de que Khloe não suportava o Tristan, mas tava lá, do lado dele, de boinhas e tal. E aí, esse ódio começou a virar outra coisa. Primeiro, Khloe disse, não, a gente vai ser... vai fazer um esquema de co-parenting, né? Que eles chamam e tal. A gente vai ficar de boas. Só que esse co-parenting, em julho de 2018, virou uma reconstrução do relacionamento flopado deles. Porque o Tristan, que é do Cleveland Cavaliers, né? O time de basquete lá de Cleveland, se mudou para Los Angeles. E eles passaram um verão super fofolete de Instagram. Os dois. E aí fica com uma vibe bem Kardashian, né? Que perdoa o cara e fala, ai, esse danado. Agora vai se comportar ele, né? Ai, com certeza, amiga. Quer assistir o Keeping Up? Sabe da vibe que eu tô falando. E por falar nele, né? Muito bem lembrado, o Keeping Up da Kardashians, no meio disso tudo, existe o quê? Um reality show. Então, chegou novembro de 2018 e começaram a ser exibidos os episódios da traição do Tristan Thompson. E aí a Khloe, né? Falou através de vários tweets que várias feridas tinham sido reabertas com a exibição desses episódios aí da traição do Tristan. Ele tem sorte que eu tava grávida e não podia partir pra cima dele e tal. Meio que se defendendo dessa fama de trouxa que ela ganharia até um pouco mais no futuro. Como vocês sabem ou não. E vão ficar sabendo agora. Mas, por mais que a Khloe tivesse seu rant aí, seu momento, o desabafo no Twitter, a coisa foi durando, viu, gente? Ficou lá Khloe e Tristan, casalzinho modelo, passaram Thanksgiving juntos, que é o dia de ação de graças comemorado nos Estados Unidos. Ano novo, é tudo fofinho. Aí veio o ano de 2019, né? Que não foi um ano fácil para ninguém. Mas pra Khloe foi um pouquinho pior, né? E aí chega fevereiro de 2019 e com ele... Carnaval, não. E com ele Tristan Thompson e mais rumores na sua cola de que ele teria pegado uma mulher numa festa. Não qualquer mulher, uma mulher que ele conhecia bem. Estou falando de a melhor amiga de Kylie Jenner, Jordan Woods. A Jordan Woods era simplesmente a melhor amiga, se a mesa da Kylie. E, nesse caso, a Jordan participava de vários episódios do Keeping Up, lançou lip kit temático com a Kylie. Tudo isso acabou quando Jordan Woods ainda, supostamente, teria traído aí a confiança de sua amiga e Tristan Thompson, a confiança de sua esposa, Khloe Kardashian. Quem primeiro deu essa tragédia aí foi o Hollywood Unlocked, em primeira mão, porque tinha lá uma testemunha na festa em questão. E aí o Hollywood Unlocked falou assim, olha, deu umas três da manhã, Jordan Woods estava pegando o Tristan Thompson e depois saiu da casa dele, lá pelas sete da manhã. Porque a gente ficou de plantão pra ver que horas ela ia sair da casa. É óbvio que o Hollywood Unlocked faria isso, né? Essa festa que o Tristan deu, em fevereiro, era uma festa pertíssimo do dia dos namorados. E ele tinha saído de Ohio, de Cleveland, pra Los Angeles, pra ir ver a Khloe e passar mais tempo com sua filha. Mas não, foi lá e pegou a melhor amiga da Kylie. Outras testemunhas começaram a falar, nossa, eu vi mesmo que isso estava rolando, achei difícil acreditar. Ela sentou no colo dele, eles estavam fumando um Nargans, não sei o quê, lá, lá, lá. E, de repente, ela ficou lá na festa, que a festa era do Tristan, na casa dele. E ela ficou lá e saiu às sete da manhã. Aí, o que o Tristan Thompson fez, né? Saiu, fofoca, ele fez o que, por instinto, toda celebridade faz, que é negar tudo e negar sempre. Bullshit. Mentira, é. Mas aí, depois, ele teve que apagar o tweet, porque, ha, ha, tem o foco, tem o vídeo. Então, não deu certo, Tristan. Sei que aí, depois, no mês seguinte, em março de 2019, a Jordan Woods foi no Red Table Talk, aquele programa da Jada Pinkett Smith, falar sobre tudo o que tinha acontecido. E ela negou categoricamente. Ela confirmou que ela sim estava na festa, que ela sim fumou um Nargans no colo dele. E sim, o Tristan tinha tentado beijá-la, mas que ela não incentivou, ela saiu fora e, tipo, uuuh, já foi embora. Eu estava tipo, hum, deixa eu só pretender que isso não aconteceu. A Khloe Kardashian, que não deixa nada barato, ela ama uma briga de Twitter, tweetou assim, antes de você correr pra se desculpar publicamente, por que você não me ligou primeiro? Se você vai fazer isso, então, pelo menos, seja honesta. I think it's bizarre. She was gonna speak at some point. Shouldn't she have talked to me to say sorry first? Agora vamos pra dezembro de 2019, né? Já deu tempo aí de abaixar a poeira e tudo mais, mas a Jordan Woods não esqueceu ainda não. Tanto que ela foi no Red Table Talk de novo da Jada Pinkett Smith, passou por um detector de mentiras pra provar que ela tava falando a verdade sobre o suposto caso de traição do Tristan. O programa só exibiu um clipe desse teste, que durou duas horas. E aí a Jada Pinkett falou, nossa, você passou com louvor e tal, lá, lá, lá. Lembrando que a Jada Pinkett e a família da Jordan são assim, né? Tudo importante esse detalhe. E vocês acham que a Chloe ia ficar quieta com esse detector de mentiras? Não, ficou. Ela foi lá no Stories dela e compartilhou uma citação. Os mentirosos estão sempre prontos pra fazer um juramento. Aí veio o ano de 2020. E você sabe, né, que aconteceu com a pandemia. A pandemia juntou quem não tinha que juntar, separou quem não tinha que separar. E nessas, Chloe Kardashian voltou com o Tristan Thompson. Aí veio o maio de 2021, temporada final de Que Pinha Puda Kardashians. E aí, no último episódio, Chloe discute ter mais um bebê com o Tristan. E ela falou, acho que vou procurar uma barriga de aluguel, lá, 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 lá. E ficou essa questão no ar. Mal sabia Chloe que esse seria o início de um capítulo horrível pra ela. Aí, um pouquinho mais pra frente ali, em junho de 2021, apareceu uma mulher do mais profundo, nada, dizendo que estava grávida do Tristan Thompson. E aí o Tristan falou, ó, garanto que não é não. Esse não. Foi uma bombinha, na verdade, entendeu? E depois fizeram um teste de DNA no bebê, não era do Tristan e tal. Eu sei que a Chloe pegou ali à frente da situação, mandou uma carta de cessar e desistir pra ela, pra ela parar de difamar a família. O Tristan, ela mesma, lá, 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 lá. A mulher sumiu. Mas mal sabia ela que o pesadelo de Tristan engravidar outra mulher estava prestes a virar realidade. Em dezembro de 2021, Tristan descobre que a personal trainer Marilyn Nichols está grávida dele. Uma personal lá do Texas e mais. Ela estava, tipo, super grávida, mas muito grávida. Inclusive, já estava até processando o Tristan Thompson por pensão alimentícia. E aí as pessoas começaram, né? Parece que o Tristan estava no Texas com essa mulher no aniversário da Chloe. Sim, o aniversário que ele foi lá e tweetou, Chloe, tia vamos, eu e a Tchul, blá, 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 blá. É o maior trustee. E o pior de tudo, como se a situação não fosse horrível o suficiente. Gente, a Chloe ficou sabendo de tudo, junto com todos nós. What the f*** is this? So he's been lying to you. Ninguém sabia ainda que a Chloe já estava esperando o seu bebê, os embriões que ela congelou, numa barriga de aluguel. Segundo o filho de Tristan Thompson. Mais uma vez, foi feito o teste de DNA, que confirmou que o filho da personal Marilyn Nichols era, sim, do Tristan Thompson. E aí ele foi lá, né, no Instagram, se justificar, falou, olha gente, rolou o teste de DNA, sim, eu sou o pai da criança, assumo total responsabilidade, blá, 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 blá. E aí, durante o reality novo, a Chloe fez uma revelação bombástica. O Tristan não só tinha voltado com ela, como eu estava botando o maior front de bom moço e tinha pedido ela em casamento. Só que ela não estava confiante em contar para as pessoas, do tipo, ah, estou noiva e tal, que ela ainda estava com o pé atrás do Tristan. Ela aceitou o pedido do Tristan, mas deixou no sigilo. Quer dizer, a intuição já diz, né, Chloe? Everything is a lie. Was Tristan going to tell me if there wasn't a baby involved? Absolutely not. And that shows a lot about his character. Em 22 de dezembro de 2022, nasceu o filho de Khloe Kardashian. E ela não falou o nome desse bebê até hoje, até esta gravação, ela não falou o nome do bebê. Que modinha que é essa? Primeiro Kylie, que era Wolf, agora sei lá o que que é. Depois Rihanna, que não sabemos o nome dessa criança. Khloe, por favor. E aí, foi tudo bem com o parto da barriga de aluguel, a Khloe estava muito feliz, receberam a bebê. E Khloe decidiu, mais uma vez, incluir Tristan. Em um outro episódio da segunda temporada de The Kardashians no Hulu, a Khloe até fala, Eu perdoei o Tristan Thompson, sabe? Porque se uma coisa te faz pesar, eu apenas a deixo ir. E aí, ela falou, olha, simplesmente larguei a mão. Vamos tocar esse barco aí. Eu acho que é a melhor coisa que você faz na sua vida, viu, Khloe? Em outubro de 2022, a Khloe Kardashian foi convidada no programa da Kelly Clarkson. E aí, ela falou que ela tá no processo atualmente de desamar o pai dos filhos dela. Ela sempre teve um relacionamento muito próximo com ele. Sempre que acontecia uma coisa legal, ela ligava pra ele. Mas, prevejo ainda muitas tretinhas pra esse casal. Por quê? No último episódio do The Kardashians no Hulu, o Tristan chegou no aniversário da True, todo pimpam, falou assim, que festa linda que vocês prepararam, pode deixar que eu pago tudo. E aí, a Khloe falou, não, querido, você não vai pagar nada pra depois falar, eu participei disso? Não, você não ajudou em nada, já está pago, sai fora. E é essa atitude que queremos ver de você nos próximos episódios de The Kardashians, Khloe. E esse foi o Tretas TNT Khloe Kardashian vs Tristan Thompson. Escrevam aí nos comentários o que vocês acham dessa treta. Eu já sei a resposta, mas beleza, né? Porque quem ama Tristan Thompson? Ninguém. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube da TNT Brasil pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. E até a próxima, tchau, tchau.